Olá, agora nós vamos fazer um modelo 3D e vamos utilizar o Edit Mode, dessa vez, para mexer na malha interna do objeto. Então vamos lá. O modelo que eu quero fazer hoje é um amplificador, certo? A gente vai mudar para a câmera ortográfica, aqui ó, a gente pode mudar para a câmera ortográfica, no Pad 5, o atalho, e nós vamos também utilizar uma imagem de referência, certo? Como a gente vai fazer isso? A gente vai colocar a câmera de frente, certo? E nós vamos clicar aqui na borda com o botão direito do mouse e vamos clicar em Split Area e cortar aqui no meio, aqui, no meio a View, do 3D View, certo? Depois a gente vai desativar essa Tool Shift, é só clicar aqui e ativar a Properties, que fica aqui do lado. Você pode ativar a Properties clicando aqui no Mais ou clicando no Properties em si, certo? Ou também apertando N, como está ali no atalho, ó, Properties N. Então vamos deixar aqui, ó, vou fechar a Tool Shift também aqui com T e abrir a Properties com N. Vamos lá, a gente vai carregar uma imagem de Background através da própria ferramenta aqui, Background Images, certo? A gente vai ativar, dando Check, ativar na outra também, ó, Check, Check, Beleza? Abrir e adicionar essa imagem. Adicionar essa imagem, aí a gente clica aqui, ó, nessa setinha para expandir. Aqui a gente vai adicionar a imagem também, expandir, beleza. Aí, aqui no Open, a gente vai clicar para abrir a imagem. A gente vai lá na pasta onde está a imagem, No meu, está em Blender Workshop, aula 1, amplificador.ref, Open. Aqui é a mesma coisa. Clica em Blender, aula 1, Amplify Ref, Open. Beleza. A imagem já está lá atrás do modelo e a gente tem que fazer algumas alterações. Como assim? A gente não pode mexer no Y dessa imagem, também não pode mexer no tamanho, na escala da imagem. Por quê? Como a gente está fazendo uma referência de dois lados, Este lado vai ser a frente e este lado vai ser a lateral, o Right. A gente precisa, pode confirmar para aqui, a gente precisa que as duas imagens tenham exatamente o mesmo tamanho e estejam exatamente no mesmo Y, certo? Então, o que a gente vai fazer é ajustar o X, o Offset do X, para que é nessa imagem o X fique exatamente no meio e o Y fique exatamente também aqui no meio, certo? Vamos lá. A gente vai colocar o X aqui em 2,9 e nessa imagem a gente vai colocar o X em menos 1,8. Isso. Beleza. Então, eu vou agora fechar a Properties e a gente já tem aqui o nosso modelo 3D nas duas faces. É importante, então, lembrar que agora o modelo é um só. A gente não dividiu o modelo em duas partes, a gente dividiu o modelo só em uma e a gente vai modelar esse modelo utilizando as duas faces. Veja aqui, quando eu movo só em frente, lá só aparece a alteração em Y, certo? E quando eu movo para trás, a frente só recebe também a alteração em Y, ok? Bom, como é que eu entro no Edit Mode? A gente vai clicar aqui em Object Mode, vai selecionar o objeto com o direito do mouse e vai entrar no Edit Mode. No Edit Mode, a gente pode fazer seleções diferentes. Como assim? Essa seleção é a de vértice. Vértice é um ponto no espaço. Quando a gente seleciona um vértice, a gente pode estar selecionando uma parte de uma aresta, que é uma linha, e a gente também pode estar selecionando parte de uma face, que é composta de três ou quatro vértices. para fazer os primeiros movimentos, a gente pode apertar essas setinhas do mouse, certo? Ou do próprio mundo. Aqui, em X, em Z. Mas a gente não quer fazer isso, então. Ou então, apertar G. Ou, então, digitar na barra Transform. A gente já está removendo o objeto. Certo? Vou voltar para frente, apertando no Pad 1. Lembrando sempre que esse lado é a frente e esse lado é a direita. Vamos lá. Então, para modelar esse modelo, eu tenho que primeiro colocar esse cubo nas referências básicas onde ele é um cubo. Onde? Como eu vou fazer isso? Eu vou primeiro entrar dentro do Edit Mode e vou clicar em Seleção de Face. Agora, eu vou selecionar a face da frente, que aqui do lado é essa frente aqui. E vou mover até chegar nessa linha. Depois, eu vou clicar na face lateral, certo? E vou mover até chegar nessa linha aqui. Agora, na face... Para pegar a outra face de lado, eu vou mover um pouquinho aqui. Vou pegar ela. E vou mover um pouquinho para o lado aqui para ajustar. Beleza. Próximo. Vou mover aqui para baixo. Vou pegar a face de baixo. E vou mover até chegar aqui embaixo. Para pegar a face lá atrás, eu vou mover aqui de lado. Vou pegar aqui. Voltar para o 3, que é a direita. E vou mover para cá. Agora, eu vou pegar... Vou mover um pouquinho. Vou pegar a face do topo. Vou mover aqui para cima. Ajustando o meu cubo agora ao objeto. Beleza. Agora, a gente vai fazer um movimento chamado Extrude. Extrude é uma... Ele cria faces adjacentes à face que eu quero extrudar. E eu posso já mover essa face para dar volume ao Extrude. Como assim? Vou escrever aqui. Extrude. And Move. Anormals. Atalho é. Lembrem-se desse atalho. Vou clicar aqui e vou subir uma vez até chegar no topo. Por que isso? Porque ao fazer isso, eu vou ter agora... Mais uma face... Mais uma... Uma elevação, certo? E uma face definindo o meu modelo. Agora eu vou entrar... Em... No... Wireframe. Que é esse método de visão. Que... Onde você tem... É... Apenas as linhas do objeto. Aqui eu vou dar um... Scale. Em Y. Para ajustar aqui a linha. Porque ela estava meio torta. E... Zero. Vamos lá agora. O que eu vou fazer? Eu vou cortar essa parte todinha. Para cortar isso aqui fora. E fazer esse triângulo aqui. Ao invés desse quadrado. Como assim? Eu vou clicar em espaço de novo. E vou colocar... Lump. Cut. And Slice. Clicando aqui, eu defino o local onde eu quero cortar. Que é essa linha rosa. Quero cortar nessa diagonal. Aí ele vai... Ao clicar, eu posso mover o corte. Para onde eu quiser nessa linha. Onde eu quero. Eu quero que corte aqui. Beleza? Para que eu fiz isso? Agora... É... Para que eu possa... Agora... Eu vou voltar para o Solid. Para que eu possa agora... Selecionar essas faces aqui. É só clicar em uma das faces que eu quero. Segurar Shift. Clicar em outra face. Mover. Solta o Shift. Para se mover. Segura o Shift de novo. Clica. Solta o Shift. Move. Segura o Shift. Clica de novo. Pronto. Já tem todas as faces que eu quero deletar selecionadas. Aí eu aperto Delete. E... Marco... Faces. Aí ele deletou todas as faces. Certo? Agora... Eu vou clicar na seleção de aresta. Não. Eu vou clicar na seleção de vértice. Com três vértices eu posso fazer uma face. Com quatro vértices também eu posso fazer uma face. Então eu vou clicar neste vértice. Segurar Shift. Clicar neste vértice. E neste vértice. E vou agora colocar aqui ó. Make, Add ou Face. Shotcut. F. Clica. Agora eu vou fazer essa de lado aqui. Clica nele. Segura Shift. Clica nele. E clica nele. Agora eu vou utilizar o atalho. F. Faces. Beleza. Agora eu vou clicar aqui. Clica aqui. Clica aqui. Clica aqui. E vou fazer outra face. F. Pronto. O modelo já está tomando a forma do amplificador. Ok? Vamos agora ver. Aqui eu vou entrar no Airframe de novo. Ver o que eu posso fazer para ter esses cortes aqui. Na malha. Por que? Eu quero que esses cortes entrem dentro do objeto. Então eu vou selecionar as faces que eu produzi. Que demarcam essas linhas. Um X-Drudder para dentro. Vamos lá. Primeiro para fazer essa linha aqui. Eu vou. Loop Cut. And Slice. Ctrl R. Vou marcar aqui. E vou marcar essa linha aqui. Para ser cortado. Agora. Próxima linha. O Airframe aqui também do outro lado. Ctrl R. Que é o atalho do. E vou marcar aqui. De lado. Perceba bem. Olha. O desenho aqui. Não está seguindo o padrão nos dois lados. Então. Você vai seguir o lado que tem mais detalhes. Perceba. A frente está com mais detalhes. Certo. Então. O que vale é a frente. É. Próximo corte. A gente vai ter que fazer essa linha aqui. Então eu vou fazer um Lump Cut. Ctrl R. Nessa linha aqui. Subir até aqui. Ó. Pá. Próximo Lump Cut. Vou pegar aqui. Vou cortar. Aqui de lado. Aqui. Pronto. Beleza. É. Essa face aqui. Formou o que eu queria. O. 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 O corte triangular. Certo. Mas. E se não tivesse formado. Se tivesse cortado errado. O que eu faria? Bom. Eu colocaria no Solid de novo. Verificaria. Pô. Não está com as faces que eu queria. Então eu vou. Pegar essas faces todinho. Vou deletá-las. E. Vou clicar em. Add. Não. Vértices. Vou clicar neste vértice. Neste vértice. Neste vértice. Criar uma face. Ah. Beleza. E. Neste vértice. Neste vértice. Neste vértice. Criar outra face. Certo. Agora está certo. Vamos lá. Do outro lado. A mesma coisa aqui tem que fazer no outro lado. Essas faces aqui. Deleta. Vértice. 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 Face. Vértice. 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 Fa. 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 Pronto. A gente pode fazer sempre faces quadradas ou triangulares. Beleza. Agora eu vou clicar aqui, 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 aqui e aqui. E vou dar aquele extruder que eu falei. No modo airframe deste lado. Eu vou clicar. Extruder. And. Move on normals. E vou mover o extruder um pouquinho. Para dentro. A gente acabou de fazer esse relevo aqui. Que vocês estão vendo no fundo. Viu. Eu apertei F12 para dar um render. E mostrar esse relevo para vocês. Esc para voltar. Ou F11. Continuando. Bom. Beleza. Eu já fiz o relevo aqui de lado. Agora eu preciso fazer o relevo de frente. Certo. Waterframe. Frente. Como é que eu vou fazer esse relevo? Mesmo jeito que eu fiz o relevo de lado. Vou cortar aqui. Para fazer essa linha. 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 Perceba bem que. Essa linha aqui do meio. Não faz parte. Do corte. Desse lado. Então. Não tem mais dois cortes aqui no meio. Tem só. Um. Pequeno desmendível. Pronto. Vamos lá. Então. No Edit Mode. Eu vou desselecionar todas as faces com A. Vou selecionar todas as faces com A de novo. Desselecionar com A. Só para ter certeza que eu desselecionei tudo. Agora vou lá. Loop Cut and Slice. Vou marcar que eu quero na diagonal. E vou cortar. Aqui. Pronto. Agora. Vou dar outro Loop Cut and Slice. Para. Outro Loop Cut and Slice. Aqui. Ah é. Lembra. Uma coisa. Eu já cortei aqui embaixo. Para fazer esse corte. Então. É redundante. Não precisa fazer outro corte. Só vou cortar aqui em cima. Mas para cortar aqui em cima. Para ter certeza que eu estou cortando aqui em cima. Eu preciso do Solid Mode. Certo. Agora eu vou cortar. Loop Cut. Loop Cut and Slice. Pronto. Eu acho que. Está mais ou menos no local correto. Beleza. Agora eu vou fazer aquilo que eu queria fazer. Que é. Selecionar essas duas faces. E. No Air Frame. Eu vou. Apertar. Espaço. Extra. Extra. The Move. Ou é. Vou. Perceba bem. Isso é. Anormal. Isso é. Anormal. Eu não quero que ele se mova na normal. Eu quero que ele se mova em Z. Então. Eu vou clicar em Z. Para restringir o movimento. Em Z. Não. Em Z não. Em Y. Isso. Em Y. E vou puxar um pouquinho para dentro. Para dar esse relevo aqui. Pronto. Perceba agora que. Se eu apertar. F12. Render. Tem o relevo aqui. Do. Do. Da. Principalmente. Eu vou até mover um pouquinho a luz aqui. Para a gente ver melhor. Como é que está ficando o modelo. Pronto. Vamos dar um F12 aqui. Ah. Aí. O relevo. Bem melhor. Certo. Vamos continuar. Solid. Bom. O que eu quero agora? Eu quero. Que. O que eu fiz. Deste lado. Apareça. Do. Outro lado. Então. Eu vou usar o meu primeiro. Modifier. Em cima desse objeto. Primeiro. Eu vou. Apertar. Loop Cut. And Slice. Na frente. Se eu venho. Frente. Loop. Cut. And Slice. Aí eu vou. Perceba bem. O que acontece com esse número. Quando eu. Quando eu movimento. Ele. Recebe valores. Certo. Mas eu posso ser. Tão preciso. Quanto eu quiser. É só. Realmente digitar. Durante a utilização. De qualquer ferramenta. É só. Digitar o valor. Que você quer. Eu quero. Zero. Então. Ele vai cortar. Exatamente no meio. Enter. É esse. Isso é um. Loop Cut. De centro. Ele pegou. Exatamente. O centro. Do objeto. E cortou. Ok. Próxima coisa. Eu vou deletar. Metade do objeto. Que eu não quero. Eu vou entrar no. Modo de Wireframe. Vou clicar em. Seleção de vértices. Vou clicar em. Vou fazer. Pera aí. Sele. Random Selection. Interior Selection. Laço Selection. Não estou lembrando. Aqui. Board is selected. Vou clicar em. B. E vou. Pegar todos esses vértices aqui. Que fazem parte desse lado. Vou deixar só o meio. Vou apertar. Delete. E vou marcar. Vértices. Deletei metade do objeto. Deletei metade do objeto. Beleza. Então vamos agora. Lá no. Na janela de. Propriedades. Aqui ó. Essa janela. A gente tem todas as propriedades do objeto. Como eu falei lá. No vídeo anterior. Então vamos clicar em. Modifiers. Add Modifier. Mairo. Certo. E aí apareceu o outro lado dele. Beleza. Entrando na edição. A gente percebe que. Se eu pegar esse vértice. E passar para lá. Ele vai se duplicar. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele fique. Ele fique sempre no meio. Se. Os vértices no meio. São um só. Então a gente vai conectar. Esse espelho. Como? Ativando o clipping. A gente vai dar. Clipping. Em todos os. Em todos os vértices. Que estiverem no meio. Aí a gente vai lá. Wireframe. Aperta. Border Select. E a gente vai fazer. Essa seleção aqui ó. Peguei todos os vértices. Dessa seleção. E vou arrastar aqui. Para o meio. Pronto. Para confirmar. Que eles estão conectados. Realmente. Eu vou tentar mover eles. Para o lado aqui. E vou mover para cima. Realmente. Estão conectados. Não tem como soltar. Ctrl Z. Para voltar. Qualquer a ação que você erre. Beleza. Então eu vou dar o meu primeiro save aqui. Porque. Eu conheço. Quando a gente não salva. A gente pode causar. Exercício 1. Não. É. Esse mesmo exercício 1. Ponto blend. Pronto. Já temos o. Nosso primeiro. Amplificador. E ele também está. Se replicando para o outro lado. Com o espelho. Certo. Tudo que fizer desse lado. Vai aparecer. Do outro lado. Então. O que eu posso fazer agora? Vamos ver lá no modelo. Bom. Tenho que fazer essa estrutura. Tenho que fazer essa gradezinha aqui. Tenho que fazer este pequeno triângulo. Então. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer essa gradezinha aqui. Como é que eu vou fazer essa grade? Para fazer essa grade. Eu vou clicar. Nessa. Não. Nessa. Nessa face aqui. Essa face. Certo. E vou. Copiar ela. Para fazer uma nova face. Menor. Vou apertar. Ctrl. D. Certo. E vou colocar o centro da face aqui. No meio. Aqui. Agora vou apertar. S. De escala. E. Vou colocar. Vou. Vou colocar aqui. Along. Global Z. Along. Global Z. Vou diminuir. Até chegar no. Meio aqui. Certo. Importante. Por que eu copiei essa face? Porque ela já está. No local. Que eu quero. Que o detalhe. Apareça. Certo. Isso é um. Artset. Que a gente. Pega com o tempo. Bom. Agora a seleção de. Aresta. Vou. Restringir em X. Vou colocar aqui. Vou pegar. Seleção de vértice. Eu quero que esse. Vértice. Desça mais um pouco. Para cá. Agora eu vou pegar. Seleção de. Aresta. De novo. Extruder. E. Chego até aqui. Lembre-se. Não precisa você. Perfeito. No desenho. Você só precisa ser. Seguir o desenho. Como uma forma padrão. Ok? E vamos lá. Agora. Que o meu. O. O protótipo do meu. Da minha face. Já está pronto. Eu vou. Mover ele. Um pouco. Certo? Z. Para entrar dentro do wireframe. Ou clicando aqui. O wireframe. A gente já move. Vou mover um pouquinho. Para frente. Certo? E. Vou dar. Extruder. Anormals. Para trás. Para que eu fiz isso? Para quando a gente entrar no edit mode. Olha lá. Apareceu agora. O relevo que eu queria. F12. Pronto. Ali ó. O relevo que eu queria. Legal. E eu posso dar mais uma trabalhada aqui no modelo. Dando outro Extruder. Agora para frente. E escalando um pouquinho para dentro. Aí eu faço esse. Essa pequena diagonal aqui. Que dá a impressão que temos uma lateralzinha. Certo? Lá. No modelo. Agora está mais bonitinho. Vamos continuar. Bom. O que mais que eu preciso fazer? Aqui na frente. Eu preciso fazer. Esta. Esse corte aqui. Certo? E também. Esse corte aqui ó. De lado. Que tem essas duas. Como é que eu vou fazer isso? Bom. Primeiro. Eu vou cortar essa face aqui. Com o loop cut. Loop cut. And slice. Aí eu vou clicar e arrastar até essa ponta aqui ó. Essa ponta aqui ó. Que eu estou indicando com o mouse. Pronto. Por que isso? Agora a gente pode pegar essa face e cortar ela. Para a gente colocar ela aqui em cima dessa linha de contorno. A gente vai utilizar o solid molde para a gente cortar essa linha aqui em vários pedaços. Como é que eu vou cortar? Vou dar sub divide. Certo? Clica em subdivide. Aí eu cortei aqui. Só que eu não queria cortar só essa quantidade de vezes. Então eu vou abrir a tool shift. E vou ver que o meu último comando foi o subdivide. Aí ele pergunta quantos cortes você queria na verdade. Eu queria. Cinco cortes. Aí ele vai reexecutar esses cinco cortes. Certo? Beleza. Mas para que então eu fiz isso? Para a gente entrar dentro do wireframe ali. E mover esses vértices que eu criei para em cima da linha. G, Z. Sobe. G, Z. Sobe. G, Z. Sobe. G, restringe em Z. Sobe. G, restringe em Z. Sobe. Certo? Não, acho que... Ih, peraí. Eu peguei o vértice errado. Era esse vértice aqui da frente. G, Z. Sobe. Pronto. Agora a gente já tem, ó. Já tem essa distância aqui. Beleza? Bom. Outra coisa que criou errado aqui foi essas faces. Essas faces não eram para ser criadas dessa maneira. Então a gente vai selecionar elas todas e apertar delete e deletar as faces. Pronto. Criamos um oco. Agora a gente vai... Não, não. Peraí. Antes de criar o oco, né? A gente vai clicar em Loop Cut and Slice. Antes ou depois, tanto faz. E indicar esse local aqui. Loop Cut and Slice. E... Corta aqui. Pronto. Cortou. Beleza. Agora a gente vai... A gente vai refazer essa face aqui. Selecionando essas faces. Que a gente não quer. Deletando elas. Clicar com o direito aqui, ó. A gente quer pegar. Perceba bem. Isso aqui é lá do fundo. Não é nosso. O que é nosso é esse aqui. Este. E... Perceba bem. Está faltando um corte aqui. Senão a gente não vai conseguir fazer o triângulozinho. Ah, não. Então... Loop Cut and Slice. Aqui. Agora temos o cortezinho do triângulo. Essas duas. Então pega os vértices que compõem esse triângulo e aperta... Make... Add Face. Beleza. O que mais que a gente tem que fazer? Fechar essa parte. É... Como a gente... É... Deletou aquelas faces que estavam erradas. A gente tem que fechar de novo. Então a gente... Eu selecionei esses quatro vértices. Apertei F. Make Face ou Add. Vou clicar aqui. Também. Nessas quatro faces. E... Make Face and Add. E agora eu vou completar com triângulozinhos. Isso aqui, ó. Make Face and Add. Make Face and Add. Make Face and Add. Make Face and Add. Beleza? Pra que que eu fiz isso? Pra que a gente possa clicar nessas faces aqui... E... Estrudar elas pra dentro. Lembre-se. Cuidado pra não tocar no Extrude que já está lá dentro. Então a gente vai pegar só um pouquinho aqui. Por quê? Esse Extrude não pode passar pro outro lado ali, ó. E tocar naquele Extrude lá. Beleza! Então a gente já tem o... O local onde a gente vai colocar aquelas... Aquela gradezinha lá do... Do... A gente já tem o local pra colocar a gradezinha do... Do amplificador. Que que a gente vai fazer? A gente vai agora... Hum... É, vamos pegar... Essa face. Vou... Copiar essa face. Duplicate. Pronto. Já tá duplicado. Eu vou escalar... Essa face aqui. Ih! Não, não vamos copiar essa face não. Deixa pra lá. Esquece. Por quê? Porque ela tá conectada. Então... Faces conectadas... Nesse caso... São péssimas. Duplicate. Beleza. Vou... Restringir em... Z. Descer. Essa face pra cá. E vou apertar S. Restringir em Z. E vou colocar 0. Vamos lá. 0. Aceitar. Pra quê? Pra gente criar... Começar a criar a gradezinha do... Do objeto. Certo? Como é que eu vou fazer essa grade? Agora eu vou dar um Extruder. Extruder em Move. Pra cima. Aqui, ó. 1. E... Beleza. Eu não tô vendo mais a face que eu queria, que era essa aqui. Então eu vou entrar no Wireframe de novo. Vou clicar aqui. Vou descer. E... Perceba bem. Essa aresta que eu criei não está conectada com o corpo. Então eu posso clicar em qualquer lugar dela. E fazer... E fazer... Select... Link... Linkage. L. Não. Ctrl L. Selec... 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 Linkage. All. Pronto. Agora eu vou apertar S e... E... Escalar em X. Só pra ela ganhar um pouquinho menos de tamanho. Isso. E vou mover um pouquinho em... X. Pra parar de aparecer aqui, ó. Na pontinha. Beleza. É isso aí. Agora eu vou duplicar... Essa... Essa... Como... Tá tudo selecionado. Pra ter certeza que tá tudo selecionado. Você seleciona tudo, né? E aperta... Select... 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 Linkage. All. E... Aperta... Add... Do... Replicate. Shift D. E move em... X. Um pouquinho. Beleza. Agora eu já tenho duas arestas. Então eu vou... Na verdade agora eu vou copiar duas. Pra aumentar a velocidade de processo. Agora eu vou... Tenho quatro arestas e vou... Sempre colocando... Sempre colocando... Select... 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 Linkage... All. Pra copiar tudo. Então... Add... Duplicate. Move em... De novo. Vamos lá. Copia. Ctrl L. Shift D. Beleza. Beleza. Agora eu acho que com os três ou quatro a gente consegue fechar o modelo. Shift D. Pra... K. Realmente não fechou. Faltou só um. Então vamos lá. Ctrl L. Shift D. Beleza. Beleza. Vamos ver agora. Ih. Tá massa. Tá massa. Vamos dar um render aqui pra ver. Olha lá. Ah. Faltou só mais um negócio. É... Porque a gente precisa de... Fazer a mesma coisa. Só que pro... Outro lado. Pro... 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 Lado... É... De... Precisa de... Fazer isso... Porque é um corte assim. Pá 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 pá. Então a gente vai fazer esse... Mesmo corte. Aqui no modelo. Então eu... Vou selecionar uma dessas que já estão criadas aqui. Né. Shift D. Só que dessa vez eu vou apertar R. Pra rotacionar ela. Certo. O que é feito interessante. Isso tá sendo causado pelo clipping. Ali ó. É... Ali ó. Clipping. Então o que que eu vou fazer. Eu vou... Beleza. Eu vou aceitar que o clipping tá fazendo isso por mim. E vou colocar 90 graus. Absolutos. Com o teclado mesmo. Só que quando eu gerei o clipping. É... Essa face aqui. Já existe. E... Se eu... Deixar essa face. Ela vai se duplicar. Então eu não quero essa face. Eu vou entrar no... Wireframe. E vou clicar nessa face que tá sobrando aqui. Vou deletar. É pra ficar oco. Essa... Linha. Certo? Bele... Bele... Ali. Outra coisa que tá acontecendo aqui. Essa... Essa linha tá saindo pra fora do modelo. Então eu vou... Entrar no... Wireframe. E vou... Olhar aqui pela frente. E vou colocar ela dentro do objeto. De novo. Pronto. Acho que... É... Realmente não está mais dentro do objeto. Não está mais fora do objeto. Outra coisa. Ela está exatamente em cima do... Da linha. Eu não quero isso. Eu quero que ela fique um pouquinho mais pra frente. Pra dar a sensação de realmente que tá... No relevo. Então eu vou mover em... Y aqui. Um pouquinho. Só um pouquinho. E perceba. Ah! Agora tá bom. Então eu vou apertar... Shift D pra copiar. E vou mover em Y. Opa! Duas. Então vou aumentar o processo. Pega as duas e copia as duas. Pega as duas. Copia as duas. Vou pegar essas... Seis. Ctrl L. Shift D. E... Move em Z. Ctrl D. Z. Ctrl D. Z. Uma coisa que a gente está percebendo é que... Todas elas estão em cima do... Do nosso detalhe ali. Então a gente não pode deixar isso acontecer. A gente vai selecionar uma por uma de novo. Aqui, 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 aqui. Ctrl L. Vamos ver pra trás. Se não funciona por cima do objeto, então vamos colocar por baixo das outras linhas ali. Por baixo. Aqui. Aqui. Que aí vai dar o mesmo efeito. Só que essas outras linhas vão ficar por cima. Agora eu vou dar um Ctrl D, porque eu já selecionei tudo ali, né? Ctrl D. Restringe em Z. Desce e coloca... Aqui. Bom. Acho que gerou mais do que necessário. Então eu vou pegar esses dois aqui de baixo. Ctrl L. E deletá-los. Vértices. Pronto. Ah, beleza. Realmente, é porque esse render está muito pequenininho. Então eu acho que eu vou aumentar o render. Como é que eu aumento o render? E nas configurações do render, a gente clica. A gente sai do Edit Mode, né? Então é no Edit Mode, vai para o Object Mode de novo. Clica no Render, aqui. Render. Aí a gente vai clicar em Render Presets, colocar NSHDV1080p. Não, não. HD NST. Não, também não. Pau. Não. HDTV1080p. Pronto. 1920x1080. E coloca para a percentagem da escala ser 100%. Agora eu acho que o render vai ficar um pouquinho mais demorado, mas vai ser bem melhor. Bem maior, né? Para você se mover, Ctrl, é só você segurar o botão do meio do mouse. Se não existe botão do meio do mouse no seu PC, tem o... Tem o Scroller. O Scroller é o seu botão do meio. É só você clicar em cima dele mesmo. Tipo, não rolar. Clicar. Aí você vai conseguir se mover. Realmente, agora já está com efeito ali, ó, de grade. A gente pode ver um pouquinho melhor. F11 para sair. O que falta para o nosso som ficar pronto? Falta. Os botõezinhos aqui. Falta. A alça. E falta. Na referência de lado aqui, faltam esses detalhes. Então, o que eu vou fazer? Eu acho que vou fazer esses detalhes primeiro aqui. Vamos entrar no Edit Mode. Bom, para fazer esses detalhes aqui também é bem simples. Eu vou selecionar uma face que faz parte desse modelo. Vou dar Shift-D para copiar essa face. Vou centralizar aqui na bolinha ao centro, né? E vou escalar. Pronto. Escala. Agora sobe um pouquinho aqui. Beleza. Agora eu vou copiar essa outra, essa mesma face aqui. Vou colocar aqui. Aqui. Isso aqui requer um pouquinho mais de geometria, porque é um pouquinho diferente. Vou escalar em Y aqui. Um pouquinho, só para ficar. Escalar em Z. Pronto. Isso. E vou fazer a seleção de vértices, de arestas. Vou mover aqui uma Extruder com E. Vou escalar. E vou mover para a direita. Perfeito. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou apertar Ctrl-L para selecionar toda essa parte aqui que está desconectada do resto do objeto. Vou apertar Ctrl-D e vou copiar ela para cá. Apertar R para rotacionar 180 graus. Escala em Y aqui, porque é um pouquinho maior aqui desse lado. Perfeito. Agora eu vou pegar essa... Vou pegar a seleção de vértices. Vou pegar esses quatro vértices aqui. Esse vértice ainda não está no lugar certo. Quero que ele fique no lugar certo. Por isso eu vou mover ele um pouquinho aqui para... Isso. Pronto. Agora eu acho que está no lugar certo. Vou pegar esses vértices aqui. Vou apertar F. Pronto. Fez uma face diagonal que pega esses vértices aqui. Preciso até ajustar um pouquinho mais. Beleza. E eu preciso agora também desse triângulo aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar... Clicar em seleção de face. Vou pegar uma cópia de um quadrado. Vou colocar lá. Vou escalar um pouquinho. Agora eu vou escalar em Y. Aqui, aqui, aqui. Pronto. E vou deletar esse vértice aqui. Que não vai fazer parte da nossa face. Então eu vou clicar nesses vértices. Nesses três vértices e vou fazer um triângulo. Pronto. O que mais? Tem esses retângulos aqui. Copia. Shift D. Joga para lá. Escala. Em Y. Escala em Z. Pronto. Já tem outro. Shift D. Copia. Joga para cá. Rotaciona a 90 graus. Pronto. Já tem o mesmo do outro lado. Para fazer essas bolinhas aqui. Essas bolinhas. Então eu vou... Essas bolinhas... Um pouquinho mais... Complicado. Espera aí que eu vou perceber que isso aqui não está muito reto. Então eu vou retificar isso aqui. Pronto. Hum... Bolinhas, bolinhas, bolinhas. Não, não vão ser bolinhas. Vão ser quadrados. Pega uma cópia de um. Aqui vão ser... Pronto. Vão ser quadrados essas bolinhas. Shift D. Copia. Shift D. Copia. Shift D. Copia. Shift D. Copia. Pronto. Para fazer a seleção dessas. Para fazer o relevo desses detalhes que eu acabei de criar. Eu vou clicar em cada um deles que estiverem desconectados. Esse aqui não. Esse. 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 Bom. E vou apertar Ctrl L para selecionar tudo. Agora eu vou... Mover. Em GX. Um pouquinho para fora. Para a gente poder criar o relevo. E apertar. Extrader. End move. É. Para dentro. Pronto. Já tem o relevo. Se a gente for olhar lá. O relevo está pronto. Perceba bem. Isso aqui está meio errado. Por quê? É porque as normais da face estão erradas. Para corrigir isso. A gente vai pegar esse modelo aqui. E apertar. É. Normal. Make normals consistence. No Ctrl N. Não. Não foi. Então. Quer dizer que ele está completamente virado. Então. A gente vai dar um Shift D aqui. Flip normals. Rapaz. Que estranho. Será que ele está com smooth? Vamos lá. Set flat. Não. Flat. Shade flat. Ah. Ele estava com shade flat. Vamos testar. No render. Estava com shade flat. Não era flip normal não. Bom. O que mais? Falta os botões e falta a alça. Para a gente completar o nosso modelo. Então vamos fazer a alça. A alça aqui é bem. É bem isso. É bem isso. A gente vai aqui em cima. E vamos fazer uns control. Vamos fazer uns loop cuts aqui. Loop cut. É bom sempre fazer o modelo em loop cut. Para a gente poder sempre fazer esses loop cuts especiais aqui. É aqui? Não. Eu não sei a referência. Então. Eu tenho que pegar a referência de lado. Com loop cut and slice. Aqui. E. Loop cut and slice. Aqui. De novo. Pronto. Isso tudo foi para cortar aqui no meio. A gente poder fazer um corte melhor. Agora eu vou pegar essas duas linhas aqui. Subdivide. Para criar essa linha central aqui. E vou mover ela. Em X. Para ficar. Para ficar reto com essa aqui. Então vou mover. Pronto. Movido. A gente já tem um quadradinho. Que vai dar origem. A nossa alça. Então vou subir ele aqui com Extruder. E vou subir de novo um pouquinho mais com Extruder. E vou dar uma escala para dentro. Para ele criar algo mais redondinho. Certo? Lembrando que Extruder and move normals é o E. O que eu vou fazer agora? Para criar essa alça aqui. Ela tem uma pequena curva. Eu vou criar um cilindro. Nesse caso o cilindro tem que ficar aqui no meio. Tem que ficar aqui no meio. Então eu não posso fazer esse cilindro em qualquer lugar. Então vamos lá. Eu vou criar o cilindro aqui na ponta. Vou clicar o gizmo. Vou colocar o gizmo aqui com a esquerda. Certo? Aqui. Vou clicar em. Add. Espaço primeiro. Add. Cilinder. Criou um cilindro aí onde estava o gizmo. Vou abrir a Tool Shift. Para ver o último comando que eu dei. Para diminuir isso aqui para 12. 12 já é bem. Já tem faces suficientes para deixar redondo. Através de Shade in Smooth. Beleza. Agora eu vou rotacionar isso aqui. Em. Y. A 90 graus. Pronto. Perfeito. Agora eu vou escalar isso para ficar bem pequenininho. E vou mover. Isso aqui. Para cá. Tool Shift Off. Não estou vendo a referência aqui. Aqui eu estou vendo a referência. Bem melhor mexer aqui. E. Perceba bem. Antes de conectar. Eu tenho que eliminar essas faces aqui. Para ficar bem. Para ficar oco. Então vamos lá. Eliminando faces. Tchau faces. Tchau faces. E. Aqui também. Eu só quero a parte externa. Essa parte aqui. Pode ficar dentro da. Da outra. E sumir. Beleza. Agora dá para conectar. Vamos. Apertar. Ctrl L. Para selecionar tudo. E vamos conectar aqui. Conectei. Agora ele solta? Não. De jeito nenhum. Não solta. Z. Em. Não. Z não. G. Para transform. Restringe o movimento em X. E. Cresce um pouco. Cresce mais um pouco. Beleza. Agora eu vou fazer uma seleção especial aqui. Select loop. Multi select loops. Essa seleção pega todo o loop do objeto. Certo? Se eu tiver um vértice. E eu fazer select loops. Ele não vai entender. Eu preciso pegar pelo menos dois vértices. Para ele entender que é para eu pegar isso aqui tudo. Então eu vou. Loop. Certo? Se fosse face. Loop. Não. Não foi. Bom. Se fosse. A ideia é que você segura alt e clica. Aí ele seleciona. Entendeu? Se fosse edge. Ele selecionava isso aqui. Eu estou segurando alt. Ó. Segurando alt. Segurando alt. Segurando alt. Segurando alt. Isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar R e rotacionar um pouquinho essa borda aqui. E escalar um pouquinho para ajustar também. Porque ao rotacionar eu contraio ou expando a rotação. Agora eu vou apertar E para extrudar. Rotaciona para ela ganhar esse nível. E para extrude. Rotaciona. Estrada. Estrada. Agora eu vou fazer para o contrário. Rotaciona. É para extrude. Rotaciona. Eu estou percebendo que isso aqui está muito grosso para o nosso modelo. Não está ficando legal. Então eu vou apertar CTRL L para selecionar ele todo e vou escalar. Mesmo que esteja fora do padrão do... Às vezes você tem que ter essas... Você tem que fazer essas decisões mesmo porque a referência não está certa. É o CTRL ALT para selecionar tudo. Aqui. Aqui e aqui. Perceba bem. Eu não sei onde está esse cilindro de lado. Ele está no lugar errado. Então CTRL L e vou ajustar ele para ficar no lugar certo. Pronto. Acho que agora ele está no lugar certo. Vamos ver se realmente está entrando tudo no... Mesmo que... Escalar um pouquinho aqui. Pronto. Vou mover um pouquinho para cá. Pronto. Realmente... Agora só faltam os botõezinhos. Como é que eu vou fazer esses botões? Eu vou... Vamos lá. Primeiro eu vou selecionar uma face que esteja adjacente aonde eu quero botar os botões. Então eu vou clicar aqui. E vou... Não. Primeiro eu tenho que criar um cilindro. Add Cilindro. Só que esse cilindro eu não preciso de tantos... Tantos vértices. Tantas faces. Então eu vou apertar o TOO SHIFT. E... Doze. Doze tá bom. Fecha o TOO SHIFT. Agora eu vou mover esse cursor para cá. Primeiro eu vou escalar. Para ficar bem pequenininho. Para não grudar. Porque se grudar ele vira uma leca. Vou clicar nessa face e vou... Dar... Snap. Cursor. Tô selected. Certo? Agora eu vou clicar no cilindro em si. Ctrl L. Não vai dar. Porque se eu der snap ele vai se juntar a tudo. Vai virar uma leca. Como se tivesse feito isso aqui. Como se tivesse entrado no meio aqui. E isso não vai funcionar. Do jeito que eu queria. Então antes de fazer esse snap. Eu vou apertar P. Na verdade eu vou escrever para vocês entenderem o que é. Separate. Shot P. E vou separar a seleção. Pronto. Aquilo ali virou um novo objeto. Certo? E eu vou mover a origem desse objeto para o snap. Então se eu for voltar para o Object Mode. Vou clicar nesse objeto. O problema é que a origem está aqui. Então eu vou apertar To Shift. E vou clicar na origem. Origem to Geometry. Aí a origem vai para o centro da geometria. Ok? Agora que o cursor está no lugar certo. Mas o objeto não está no lugar certo. Eu vou apertar Snap Selection to Cursor. Pronto. O meu cilindro já está no lugar onde deve que vai. Onde a gente vai gerar o botão. Eu vou entrar no Edit Mode. Eu vou editar. Vou colocar 45 graus. Não 45. Não. Uns 50. Aí 50 ficou melhor. Vou escalar um pouquinho aqui. E vou escalar um pouquinho. Perceba bem. Isso aqui é na Global. Se eu apertar Z de novo. Ele vai para o Local. Não é o que eu quero ainda. Então eu vou pegar isso aqui. Normal. Sabe o que alterou isso? Agora que eu posso escalar nessa diagonal aqui. Clicando aqui em Scale. Eu vou clicar agora no verde. Uma coisa. Quando eu copiei esse objeto. Ele copiou as características do modifier. Então eu vou sumir com esse modifier. A normal não está funcionando direito. Então Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Beleza. Voltou a rotação anterior. Eu vou escalar agora. Isso aqui. Vou fazer esse botão ficar maior aqui. Antes de rotacionar. Agora sim eu rotaciono. Foi 50 graus, né? É. Foi 50 graus. Então. Então. Agora eu vou voltar para o Global. Beleza. Eu preciso. Eu não preciso que o botão fique tão bem. Tão. Grande para fora assim. Então eu vou. Mover ele. Na normal. Aqui. Pronto. O botão pode ficar só. Metade para fora. Legal. Só que esse botão está no lugar certo? Vamos ver. Não, não está. Vou colocar ele no lugar certo. Aqui. Beleza. E vou copiar ele. Só que eu estou no Object Mode. Lembra-se? Então eu vou copiar um objeto inteiro. Então. Shift D. Restringe em X. Copia. Shift. Clica. Select. Copia. Shift. E seleciona o outro também. Copia os dois ao mesmo tempo. Vai para o outro lado. Para o outro lado. Por que que. Bom. Aqui não está. Tão certo. Então eu vou colocar um dele certo. Vou clicar no outro. Vou colocar o outro certo também. Pronto. Feito isso. Temos um. Amplificador. Vamos ver como fica? Legal. Agora vamos colocar cor nesse. Nesse amplificador. Antes de tudo. Eu vou. Aplicar alguns efeitos aqui. Para deixar ele bem mais redondo. E bem mais bonitinho. Primeiro. Seleciono ele todo. E clico em. Smooth. Blah. Ficou ruim. É porque. O smooth. Ele aplica em todo lugar. E. Eu preciso também que. Ele. É. O smooth. Seja só. Aplicável em alguns lugares. Então. Vou. Clicar. Em. Modifiers. E vou adicionar um efeito de. Edge Split. É. Tipo assim. Explicitar. Linha. A cada 30 graus. Ele está explicitando. Que essa linha existe. E não está permitindo o smooth. Então. Eu vou clicar aqui. E vou aumentar para. 60 graus. Só quando tiver 60 graus. Ele vai. Dá smooth. Ele vai dar. Edge Split. Perceba bem. Agora ficou redondo em alguns lugares. E. Quadrado nos locais mais. Quadrados. Se a gente. Clicar aqui. No. No. Render. Aqui. Isso aqui não ficou bom. Então. Diminuir para. 45 graus. 50 graus. Não. 50 graus ainda. Está ruim. 45. 45. Ficou melhor. Hum. 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 45. É. 45 ficou melhor. Então. Vamos. Agora. Utilizar. Os materiais. Para finalizar o modelo. Bom. Material. É uma coisa assim. Que. Ele explicita. Por que tem 5? Utilização de 5. Quem está usando tanto assim? 1. 2. 3. 4. 4. Todos esses objetos estão utilizando o mesmo material. Ou seja. A gente vai ter que mudar alguns deles. Mas por enquanto. O que vai acontecer? Esse material que já estava aplicado ao objeto. Ele está. É. Dando a cor. Dando. Os. As propriedades. Desse objeto. Por exemplo. Se ele fosse configurado. Para se parecer com metal. Todo objeto. Se pareceria com metal. Como ele está configurado. Para ser uma figura cinza. Ou. Para dar uma cor cinza. A gente não está vendo. Essas propriedades dele. Então. Vamos configurar para ele parecer. Um metal. Aqui eu vou colocar um pouquinho verde. Certo? Aqui eu vou mudar. O. Shade. Que é um. A propriedade de como ele recebe a luz. Você pode ver. Um. 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 Preview. De como fica. Esse material aplicado ao objeto. Por aqui. Então eu vou mudar para. Fresnel. Perceba. Agora ficou um pouco mais. Forte. E vou ajustar aqui. Para o Fresnel. Ficar um pouquinho mais. Alto. Um. Ponto. Dois. E vou diminuir. Se aumentar. Faz isso. Se aumentar. Faz isso. Deixa sem mesmo. Pronto. A intensidade. A gente vai colocar. Ponto. C. Certo? E o Specular. É essa luz aqui. De centro. A gente vai colocar ela como. Watt. Iso. Para ela ficar. Essa luz dura. Como se fosse. Um. Metal mesmo. A gente vai aumentar a intensidade. A gente vai colocar a intensidade. Em. Seiscentos. E vai colocar o Slope dela. Em. Trezentos. Para ele ficar mais espalhado. Aqui. Beleza. Vamos testar. Se ele fica assim mesmo. Ficou. Beleza. Mas nem todo objeto. É. Metal. Tem algumas partes. Que são. Plástico. Né. Então. A gente vai clicar. Nesse objeto. A gente vai clicar. Nessa bolinha aqui. Adicionar novo material. Pronto. Aí ele vai. Falar. Que material você quer. Você vai clicar em. Novo. Esse material. A gente vai deixar. Mais. Cinza. Escura. Aqui ó. Vai colocar Lambert. Vai colocar Cotor. E. Vamos. Aplicar. Que. Esse material aqui. É. Vai receber o nome de. Plástico. O outro material. A gente coloca o nome de. Pronto. É. Vamos lá. Mas. Ainda não tem. Só um efeito de plástico. O que que a gente pode fazer. Pra. Transformar isso aqui. Em efeito de plástico. A gente vai. Clicar nesse material. Certo. Com o esquerdo. Vai selecionar ele. Vai em textura. Vai adicionar nova textura. Vamos selecionar. Aqui. A gente vai aplicar ele. A gente vai aplicar ele não como cor. Certo. Certo. Aqui ó. Na influência. A gente não vai aplicar como cor. A gente vai aplicar ele como. Normal. Certo. O que que é uma normal? Normal é um efeito de luz que. Que. Que depende de onde a luz está sendo aplicada. Certo. Esse efeito vai causar com que. Nosso material fique desse jeito ali ó. Opa. Foi mal. Ali ó. Certo. Se a gente for testar aqui ó. Nos efeitos. A gente vê que ele fica. Desse jeito aqui. Ó. Mas a gente quer desse tamanho. Não sei. Temos que aplicar primeiro pra ver. Então vamos aplicar. Nos lugares onde tem. É. Apenas plástico. Bom. Olhando pra referência. A gente pode ver que. Isso aqui. Tudo. É plástico. É um plástico. Não. Mas esse plástico é diferente. Então vamos. Deixar ele aí. Vamos aplicar onde. Parece ser plástico mesmo. Onde parece ser plástico. Aqui. 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 Tô selecionando com shift. E. Girando e. Dando pan. De acordo com a necessidade. Pra eu selecionar tudo. Tudo que eu quero de uma vez ó. Pronto. Pronto. Aqui também. Aqui. Aqui dentro. Aqui. 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 E essas laterais tudinho aqui. A gente vai ter que. Aplicar plástico nelas. Uhum. Aqui. 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 Também. Faltou ali em cima. Aqui. 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 E aqui. Pronto. Tudo que eu queria que se tornasse plástico foi selecionado. Então. Eu vou clicar em plástico e assign. Pronto. Essa parte aqui é de plástico E a outra parte é de... Faltou mais algumas coisinhas que poderiam ser plásticas Essa parte aqui Esse quadradozinho da haste É um plástico também Assign Pronto Agora temos um... Podemos dar uma olhada lá no render para ver como é que vai ficar Ficou muito grande Cada buraquinho do plástico Então a gente vai lá na textura E vai colocar o noise size igual a 1 Não Ficou maior ainda Então vamos diminuir Noise size igual a 0.5 Hum, melhorou Vamos dar um render de novo aqui para ver como é que ficou Quase 0.1 Beleza Só que a aplicação está muito forte Então eu vou diminuir a normal para 0.5 Muito forte ainda Muito forte ainda 0.1 Ó, ficou melhor Ó, ficou melhor Tá vendo? Aqui ó Beleza Só que o efeito de metal não está muito... Muito aplicado A gente precisa definir que outras coisas também não são metal A gente vai fazer essa parte aqui um plástico sem efeito Como assim A gente vai pegar esse plástico A gente vai clicar nessa setinha A gente vai... A gente vai... Copiar material A gente vai... A gente vai... Plástico... S De sem... Efeito A gente vai lá na textura Vai remover a textura que ele está usando Pronto Acho que agora... Ele já não está mais com efeito A gente vai pegar essa parte Vai apertar Ctrl L Vai clicar em plástico S Vai dar Assign Certo? Vamos testar na textura se ele realmente está sem... Tá Tá sem Mas eu percebi que ele está realmente muito grande Então eu vou dar escala aqui Diminuir ele E colocar um pouquinho mais para dentro Beleza Beleza Esses aqui Esses aqui Também vão receber o mesmo plástico Deixa eu usar alterações aqui Pronto Acabou Esses plásticos vão receber o mesmo plástico Né Então O que a gente precisa fazer é Selecionar apenas uma face de cada uma Apertar Ctrl L E Clicar em plástico Assign Pronto Outra coisa Esse plástico não precisa ter a mesma cor do outro não Então a gente só Vamos colocar ele Amarelo aqui Um pouquinho mais escuro Não Verde Azul Pronto Azul É uma boa Eu estou achando estranha essa parte de metal Eu acho que eu vou fazer o seguinte Vou pegar essa parte aqui também Transformar em plástico Vou pegar só as faces de baixo aqui Essas E vou colocar E vou dar a sign no plástico também Melhorou Melhorou bastante E agora já não está mais com aquele efeito maluco Por último A gradezinha A gradezinha eu acho que não Pode ser A gente vai colocar A gradezinha a gente vai colocar de outra cor também Então a gente vai criar um material do tipo plástico para ela também Opa Selecionei uma lá no fundo Não posso selecionar no fundo Só posso selecionar essas aqui De cima É um trabalho Um pouquinho Demorado Selecionar todas elas Tem que ter uma precisão um pouquinho maior também E olhar Por dentro Aquela ali Feito isso Ctrl L Pronto Selecionei todas De uma vez Vou adicionar um novo material Add Vou clicar em New Vou pegar o plástico S Copiar E vou colocar no novo material Paste Aí eu vou falar Plástico S2 E vou dar a sign em todos eles Só que agora Eu vou alterar a cor Não quero Azul claro Quero Que seja Mais claro Quero que seja branco Mais azulado E mais claro Beleza E o metal Eu vou diminuir um pouco A cor dele Está muito forte Vou jogar um pouquinho Mais para o roxo Vamos ver como ficou Vamos ver como ficou Não Acho que esse plástico Deveria ser mais escuro Deixa o metal daquele jeito E o plástico E o plástico sem A gente está deixando ele muito verde Vou colocar mais para azul Mais para azul e diminuir essa cor Deixar cada vez mais opaco Beleza 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 Para os botões Eu vou pegar Eu vou clicar neles Aqui Todos eles E vou E vou Não, um por um Vou dar Um plástico S2 Para cada um Vou trocar Aqui Plástico S2 Plástico S2 E plástico S2 Pronto Nossa Caixa de som Está pronto Salve Ah, lembre-se de salvar o tempo todo Para você não perder o seu próprio trabalho